A gripe aviária continua a assolar a Europa, ameaçando a sobrevivência dos produtores de aves e ensombrando a quadra natalícia. Dezenas de milhões de animais foram abatidos no último ano, numa tentativa das autoridades europeias para tentar controlar a pandemia. Em França, um dos países mais atingidos pelo vírus, quase 1 milhão e 300 mil aves foram abatidas desde agosto. Muitos produtores gauleses procuram já alternativas. Olhamos também para a quinta de outro ângulo e interrogamos-nos se será que não houverá outra produção para garantir a segurança da quinta. É isso que estamos a fazer agora, estamos a considerar novos projetos. Devido à gripe aviária, espera-se uma escassez de foie gras, uma iguaria muito apreciada em França durante a época festiva que se avizinha, devido à falta de patos nas granjas gaulesas. No entanto, não é só em França que a gripe aviária se faz sentir com maior intensidade. Segundo o Sistema de Informação sobre Doenças Animais, a doença está a espalhar-se rapidamente também no Reino Unido, Alemanha e Países Baixos. As autoridades britânicas ordenaram que, a partir de segunda-feira, as aves de capoeira e outras aves de cativeiro, em Inglaterra, devem ser mantidas no interior, de modo a evitar o contacto com aves selvagens. Na Alemanha, o Jardim Zoológico de Berlim fechou as portas aos visitantes, depois de uma das aves aquáticas ter testado positivo no teste de gripe aviária.